Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre outra modalidade olímpica, a esgrima. Vocês já ouviram falar dessa modalidade? A esgrima é um desporto que evoluiu de uma antiga forma de combate, em que o objetivo era tocar no adversário com uma lâmina, ao mesmo tempo em que se evitava ser tocado por ele. Você sabia que essa prática da esgrima é muito antiga? A esgrima em si tem uma origem de pelo menos 3 mil anos, pinturas egípcias e gregas mostram guerreiros lutando. A esgrima naquela época era muito mais do que um simples desporto, era uma maneira de combater e antigamente não havia regras. Atualmente, a esgrima é uma modalidade esportiva cheia de regras, que não tem mais os mesmos objetivos que tinha antigamente. Desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, a esgrima faz parte das Olimpíadas, sendo uma das 4 modalidades que fazem parte deste grande evento desde a primeira edição. Existem 3 tipos de equipamentos utilizados para a prática da esgrima, o florete, que é mais flexível e mais leve do que a espada, a espada, que é o equipamento mais duro entre todos e o saber, que é mais flexível de todas as 3. As vestimentas de esgrima são tradicionalmente brancas e os esgrimistas devem usar jaquetas, luvas, fios elétricos, espadas, calça, máscara e plastron. Os fios elétricos são utilizados nos plastrons, uma espécie de colete usado pelos atletas para saber se a espada tocou ou não no adversário. Na ponta da espada também são utilizados os fios elétricos. Basicamente, o atleta precisa tocar com a ponta da espada no corpo do adversário. Nas competições, na etapa classificatória, são necessários 5 toques ou 3 minutos para vencer. Na etapa eliminatória são precisos 15 toques ou 9 minutos para vencer. Muito bacana, não é verdade? Vamos praticar essa modalidade? Chame um adulto que mora na sua casa para te ajudar a arrumar os materiais que vamos utilizar e o espaço para praticar essa modalidade. primeiro, peça para o adulto construir a espada. Esse equipamento é formado pela boca da garrafa PET e dois jornais enrolados. duas espadas devem ser feitas. Uma para você e outra para algum familiar que irá praticar com você. E aí, conseguiram fazer as espadas? Agora, vamos praticar essa modalidade. Você irá disputar com algum familiar. O objetivo da atividade é tocar no seu adversário com a ponta da espada. A cada toque você soma um ponto, porém, não pode segurar a espada com as duas mãos e não pode golpear de cima para baixo. A cada toque você soma um ponto, porém, não pode segurar a espada com as duas mãos e não pode segurar a espada com as duas mãos e não pode segurar a espada com as duas mãos. E aí, vamos lá. O que achou da esgrima? Muito bacana, não foi? Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau! Tchau!